Essa história agora, gente, sabe você que quer dar um presente pra alguém, tá com todo o carinho, mas no meio desse caminho aparece um grande problema e transforma um presente num pesadelo? A história é essa e o Celso vai te contar um pouquinho do que é tudo isso. Solta aí. Vamos ver. Se você diz que não tem garantia, você tá cometendo um crime. Mas você não pode me filmar sem minha autorização? Posso, sim. Sem minha autorização? Sim, senhora. Então, peraí que eu vou ligar pra te ajudar. Então você pode ligar e eu vou chamar a polícia. Mas isso não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Ele tem que mentir. Ele sabe disso. A esposa sonhava com um carro, gente. O marido foi lá, conseguiu. Não, o sonho, uma Land Rover. E aí eu vou chamar a atenção de vocês, gente. Vai comprar uma Land Rover? E não é um carro barato. Que seja nova ou com pouco uso. Porque essas peças custam caríssimo. A manutenção é cara, a peça é cara. Então todo cuidado é pouco. Mas nessa história, a Ana e o Jesse, eles terminam aí caindo. Parece um ciclo delicioso. Olha só, olha que carro lindo. Tá atrás de você, olha que carro lindo. Quem olha... O carro tá bonito. O problema é quanto custa cada peça quando dá problema. E custa muito caro. Muito caro. Por isso eu nunca aconselho a comprar esse tipo de carro com vários anos de vida. Nem esse. São dois carros que eu não aconselho. Land Rover com muitos anos e a BMW. Quando der problema, senta e chora. Vocês vão ver o que aconteceu com esse carro. E você já viu que deu bate-boca, deu confusão? Não, o problema todo é dizer que não existe a garantia. Se você der desconto no carro, a pessoa que se cuide, que cuide do carro. Porque não tem garantia. Isso não existe. Aí depois, não emite nota fiscal. E deixa tudo desse jeito e acha que tá certo. Vamos ver? Solta aí. Se você diz que não tem garantia, você tá cometendo um crime. Mas você não pode me filmar sem minha autorização? Posso sim. Sem minha autorização? Sim, senhora. Então, peraí que eu vou ligar pra desligar. Então você pode ligar e eu vou chamar a polícia. Mas isso não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Ele tem que emitir. Ele sabe disso. Vai comprar um carro? Eu não canso de falar, né, gente? Eu acho que eu já devo ter falado aqui umas 200 vezes. Leva no mecânico. A gente podia até fazer uma musiquinha. Leva no mecânico. E leva no mecânico pra evitar uma confusão danada. Não importa se o carro é bonito, lindo, maravilhoso. Por sinal, esse que vocês vão ver é lindo. Mas entre estar bonito e funcionando bem, entre qualidade e durabilidade, tem uma grande diferença. Esse é o problema do Jesse e da esposa dele, Ana. Vamos fazer. Tudo bem? Oi, Ana. Oi, Ana. Tudo bem? Aqui toda a documentação. Olha só o carro, gente. Mostra aqui. Vamos lá. Olha que bonita. Uma Discovery. Linda. 2015. Impecável. Vocês pegarem o carro aqui. Posso abrir a porta aqui? Pode sim. Olha só. Carro bonito por dentro. Olha lá. Bancos de couro. Todo equipado. Vocês estão vendo ali, ó? Botão. Ali é o câmbio. Essa rodelinha aí é o câmbio, né? Ou seja, você engata ali. Ah, é. Engata pra frente, que é o D. O nêutron, onde está parado. Pergunta se aquilo funciona. Ó. Tá. Travado. Nem desce, nem sobe, nem vai pra um lado, nem pro outro. E a gente estava saindo agora pra ir pra agência de automóveis, pra reclamar exatamente isso. Sobre esse assunto que vem acontecendo com uma frequência muito alta. Bom, vocês compraram esse carro no final do mês de maio, né? Dia 30 de maio. De acordo com esse documento de... Esse contrato de compra e venda. Nota fiscal? Nada. Até ontem, né? Nada. Pode ser que hoje chega. Se a gente for até lá, pode ser que chegue, né? É. O carro já está no nome da sua esposa. Isso. Da Ana, né? Isso mesmo. O documento está aqui, já foi transferido. Aqui, na garantia, ele diz que tem 90 dias de garantia, ou 3 mil quilômetros. Vocês já sabem que isso não vale nada, que ele não pode ser exonerado a responsabilidade. Então, ele põe aqui, 90 dias de garantia, ou 3 mil quilômetros, o que acontecer primeiro, exclusivamente para motor e câmbio, desde que não seja constatado o mau uso ou imperícia do comprador. Com relação ao mau uso e imperícia, de fato, você pode perder a garantia, mas se não houver a garantia de 90 dias, é o que estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e a exoneração, que é isso que vocês estão vendo aqui. Quando diz que não tem garantia, ou que a garantia é de 3 mil quilômetros, com 90 dias, o que ia ocorrer primeiro, isso... E nada é a mesma coisa. Por que nada é a mesma coisa? Porque o Código de Defesa do Consumidor proíbe esse tipo de prática. O que a lei proíbe tem que ser cumprido, goste o fornecedor ou não. E é bom se dizer e aproveitar o ensejo pra dizer que não adianta nada fazer contrato e, no contrato, dizer que o contrato está acima da lei, porque o contrato nunca estará acima da lei. Olha só o que diz o artigo 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, ou seja, independe de estar por escrito. Vedada a exoneração contratual do fornecedor. O que é essa exoneração? É exatamente o que eles escreveram aqui, olha. Olha só como eles estão se exonerando. A garantia do veículo é de 90 dias ou 3 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Não, porque se ele ficar parado com o carro e não andar com o carro, ou andar 3 mil quilômetros durante o prazo de 90 dias, ele vai ter a garantia igual, né? E ainda diz mais embaixo que só vale para motor e câmbio, olha só. Para motor e câmbio. Bom, o problema que o carro tem é um problema de câmbio, diga-se de passagem. Mas nem assim eles estão dando garantia. Bom, você comprou o carro no dia 30, na verdade no dia 25 do 5, no dia 30 eles se entregaram. Você teve a oportunidade de andar com o carro antes da entrega, examinar o carro? Não, porque no dia o carro estava no fundo da loja, tinha vários carros na frente, não dava para tirar o carro para poder andar com o carro. Isso não tinha condições naquele dia, teria que remarcar uma outra data para poder tirar o carro. Parece até proposital, né? Porque o carro já começou a dar problema no segundo dia. No primeiro dia que eu tirei de andar. No primeiro já? Não, foi no primeiro dia o carro já estava fazendo muito barulho, com um cadro muito alto, né? E aí a gente levou no... Isso quando andava com o carro? Quando o carro estava em movimento, né? Quando o carro estava em movimento. Isso. Bom, eles descobriram posteriormente os problemas do carro. O carro está com problema de diferencial, está com problema de câmbio, está com problema de motor. Ou seja, bonito, está. Mas problemas são todos. Quase que ele não comprou esse carro. Eles queriam quanto no carro? 95 mil. Aí você molhou, achou bonito, não, mas 95 está caro. Você ofereceu 90? Como é que foi essa história? Eu ofereci 90 mil para ele, né? E aí quando eu ofereci os 90 mil, ele falou que não poderia baixar o preço do carro. Aí você foi para outra agência que você já estava negociando. Eu já estava negociando outro carro também. Aí quando eu saí, saindo da loja, ele veio até mim e falou assim, ó... Ele foi atrás de você, vem cá, volta. Vem aqui, se eu fazer o carro por 90 mil, você fecha o negócio agora? Aí eu falei, fecho. Por 90 mil eu fecho. Que essa é a minha proposta. Então aí acabou fechando o carro por 90 mil, né? Pelo preço de 90 mil e a gente já deu uma entrada na hora para garantir o negócio. 30 mil reais. 30 mil reais. E o resto é financiado? O resto foi financiado. Em quantas parcelas? 48. Olha só, gente. Isso aqui era um presente do Gessy para a Ana, correto? Isso. O Gessy queria deixá-la com um carro bonito. Eu até brinquei com ela. É a música do Zezé, né? É o amor. A intenção foi a das melhores. Mal ele sabia que o carro estava cheio de problema. E aí começaram as reclamações. No dia 1º de junho, no sábado, ele já fez uma reclamação por áudio. Vamos ouvir? Ô Andressa, boa tarde, tudo bem? Deixa eu te falar. Que nem nós tínhamos falado lá que eu estava com cisma. Saber como é que estavam as manutenções desse carro. Enfim, a gente levou no mecânico, né? A gente pegou na quinta-feira, foi feriado, né? Levou um monte, mas o cara não conseguiu. Viu hoje pra gente aqui. O que ele me passou é que estavam com uns rolamentos dianteiros muito ruins. Estavam roncando. Estavam fazendo barulho. Entendeu? E aí, eu não sei se esses serviços aí a gente faz com o meu mecânico, faz com o mecânico seus, como é que fica isso aí? Como vocês puderam ver, ele reclama de rolamentos. Na verdade, não eram os rolamentos. Era o diferencial do carro que está roncando. Então, quando o carro anda, faz um barulho constante. Não para. Isso, não para. É um ruído constante como se fosse um ruído de rolamento mesmo. Você achava que era rolamento, o mecânico, que não é um especializado, também achou no primeiro momento que fosse rolamento. Só que mais tarde, eles descobriram que não. Mas antes, vamos ver o que a gente respondeu? Oi, Jesse, tudo bem? Eu tenho que falar com o Vitor aqui. Por quê? O que acontece? Tem algumas coisas que o Vitor te deu um desconto aqui, tirou quase 5 mil do carro. Aí, eu não sei se tem algumas coisas que pode ser que ele não vai fazer, tá? Mas eu tenho que conversar com ele aqui. Aí, eu pego e dou um toquinho para você na segunda-feira, só que é quando ele vai retornar, porque ele está viajando. Ele retorna na segunda. Esse áudio que vocês ouviram aí é da Andressa, que é a construtora de vendas. É com quem ele vem. O casal vem conversando o tempo todo. Aí, ela disse que não estava dando a garantia por causa de desconto. É verdade isso? Não. Porque, assim, quando eu fui fechar o negócio, eu ofereci... O carro estava por... É, 94, 900, 95 mil. E eu ofereci 90 mil no carro. E eles aceitou por 90 mil. Em nenhum momento, falou que tinha... E não se discutiu nada em relação à garantia. Problema de carro. Pois é. Bom, aí, continuam aqui as conversas, né? E ela dizendo que o carro não tinha garantia, vocês acabaram levando, por conta dos problemas, levando numa concessionária. Mas com a autorização dela, não é isso, Ana? Foi. Sim, isso mesmo. Porque eles não tinham... Eles tinham uma data disponível para a gente levar, mas não tinha uma previsão de retorno do veículo. E como a gente... E você não pode ficar sem carro. Exato. A gente utiliza... Eu falei para ela que precisava de uma data precisa, pelo menos uma estimativa de data. E ela não tinha. Ela queria que simplesmente só levasse o veículo e deixasse lá. Então, foi quando a gente sugeriu de levar numa oficina que fosse mais próxima da nossa residência e que desse o prazo, porque só para o orçamento de um dia para o outro ficaria pronto. Bom, aí eles questionaram e ela respondeu. Vamos ouvir? Pode ser, Ana. Pode ser. Faz isso, aí você me dá um toque, tá? Ela até aceitou que fosse feito o orçamento. Mas olha só o que eles escreveram aqui para a agência. O que realmente fomos pegos de surpresa foi que ao chegar na concessionária para realizar o recall, tinha um recall no carro desde 2022, foi nos passado todo o histórico do veículo que apresenta. E o mesmo só teve duas revisões feitas, sendo que a última delas em 2017. Estamos falando de sete anos atrás. Por diversas vezes questionamos isso, inclusive antes mesmo de andarmos, de retirarmos o veículo. Então vocês questionaram, olha, foi feita revisão? E eles sempre insistindo que foram feitas as revisões do carro. É, falou que assim... Só que ninguém te entregou o manual. Vocês só... Recebemos o carro. Demorou um certo tempo para chegar o manual para a gente, né? Quando vocês receberam, aí vocês constataram que realmente só tinha duas revisões. Aí foi o que a gente levou lá no recall, porque eles puxaram, só tinha essas duas revisões. E aí a gente foi pego de surpresa. Além dos problemas que já tinha no carro, né? A gente já evitou esse problema. E aí ele relata que ao dar partido faz um ruído alto, né? Isso. O mesmo faz um ruído anormal, muito forte quando está em movimento. Isso. Né? No painel acende a notificação de várias luzes, inclusive, né? Isso. Pastilhas gastas, conforme pressionado o freio. Gente, o carro já saiu com um monte de problemas. E nada de eles darem garantia. Depois que vocês disseram para eles que tinha uma conta grande para pagar, que foi feita na concessionária, eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Isso aqui é o orçamento. Olha o valor. 33.728,80 centavos. Tudo que a gente está vendo aqui, com exceção do tubo flexível, do travão, etc. O que eles já arrumaram para que o carro ficasse parado em estacionamento, tudo é câmbio. Isso é verdade. Câmbio e motor. Só que a garantia do que, pelo menos, eles estão prometendo, já disseram que a garantia é só de motor e câmbio. Nem essa eles estão dando. Nem essa, pior que assim, o risco que a gente correu com o flexível que não era compatível do carro, que é onde a gente levou para fazer a revisão, detectou que não era compatível. Além disso, mais um flexível vazando, que ele não aconselhou a nós nem tirar o carro de lá. Então a gente teve que acabar gastando aí dois mil reais para fazer esse reparo aí. Esses dois mil reais para fazer esse reparo. Aqui a nota fiscal da concessionária, da CB Automotive, de serviço e das peças. Estão aqui as duas notas ficais. Não tem acordo, né? Não tem. Eu tentei por diversas vezes. Tem de todas as formas, sem acordo. E não é falta de conversas por WhatsApp, gente. Não, não foi. Aqui, olha. Diversas vezes. Conversa o que não fala. Lá pelas tantas, o dono da concessionária fala com vocês. E manda esse áudio que a gente vai ouvir agora. Oi, Ana, tudo bem? Vamos lá. Se for alguma coisa de motor, relacionada a motor, parte interna do motor e câmbio, a gente vai dar garantia. Foi que nem a gente colocou no recibo, foi dado um desconto e tal para futuros reparos e revisões do veículo. Então, tudo que for externo, pastilha, suspensão, rolamento, isso aí vai ficar por conta do cliente, tá? Até porque a gente tá dentro da lei e foi acordado na venda. Então, a gente não tá... Poderia ter colocado sem garantia, por conta do desconto, mas a garantia do motor e câmbio permanece, né? Só reparos externos aí, suspensão, rolamento, enfim, arrefecimento. Até se for vazamento de óleo e motor, beleza, a loja daria garantia, vazamento de óleo. Agora, peças externas, a gente não vai dar garantia por conta do valor que foi dado de desconto no dia, tá? Pelo que eu entendi aí, não tem nada a ver com parte interna do motor, nem nada relacionado a câmbio. Então, você já levou na concessionária, você pode até trazer o carro aqui. A gente vai avaliar, mas se não for nada relacionado à parte interna do motor, não vai ter garantia, tá? Por conta do desconto que foi dado. Aí, repito, foi colocado no recibo, vocês assinaram e estavam cientes. Ele diz que está dentro da lei e que não vai dar garantia. Mas está dentro da lei mesmo? Vamos ver o que a lei diz. Olha só o que o Código de Defesa do Consumidor diz na parte penal do Código de Defesa do Consumidor em relação à garantia. Artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Fazer afirmação falsa ou enganosa? É uma afirmação falsa e enganosa quando você diz que o produto não tem garantia. Qualquer produto é uma afirmação falsa e enganosa. Então, diz o artigo 66. E além disso, ainda vai mais além a lei para dizer o seguinte, ora... Deixar de entregar ao consumidor termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara do seu conteúdo, pena, detenção de um a seis meses ou multa. Então, tanto para o exercício da garantia, quanto para a comprovação de que o produto tem garantia, é obrigatório o certificado de garantia e é obrigatório o cumprimento do que a lei estabelece. Só que, nada. Nada, não segura nada, já tentamos de tudo. Se nós formos contar da data de entrega do veículo, que foi no dia 30 do ciclo de 2024, correto? Isso mesmo. Até agora, já passaram 90 dias. Mas a lei garante que a partir do momento em que ficou consignado para o fornecedor de que o carro tinha problemas, parou de contar o tempo decadencial. Parou de contar o tempo decadencial. E a partir daí, cessa o limite, ou seja, o término da garantia. Do jeito que a gente ia até lá. Porque, ó, gente, o carro não dá pra ir. Vamos tentar agora? Vamos tentar, porque o carro parou aqui, a gente marcou encontro pra ir até a agência de automóveis, o carro parou aqui e agora ele não consegue mais sair com o carro. Tá travado. Vem aqui, vou mostrar aqui. Vamos ver se ele consegue... Olha aí o barulho, escutou? É, vou ouvir. Vamos ver se ele consegue mudar ali, porque tá travado no neutro, olha lá. Ele precisaria girar o controle, que na verdade é acionamento do câmbio automático, para o D, ele não consegue nem para o D, nem para a ré, nem para a parada do veículo, nem para nada. Olha aí o carro. Tem a santa paciência, a boa vontade quando eu... Às vezes isso acontece, ele fica quanto tempo tentando resolver isso? Ah, tem vezes que chega a ficar uns dois minutos, um minuto. É relativamente. Mas só que agora... Agora já faz mais... Nós já estamos aqui mais de uma hora. É, não vai. Agora ferrou de vez. Vai ter que guinchar o carro. Não vai, não vai. Não vai. Não tem jeito. Vamos deixar o carro aqui, vai ter que... Vai ter... Obrigado. Vai ter que guinchar o carro. O pessoal passa gritando, você, eu sou tão fã. Vamos até lá? Vamos. Bom, nós estamos chegando agora aqui no shopping, no auto shopping Bandeirantes. Vocês já tentaram de tudo para resolver o problema, né? Eles nem responderam o problema. Tem resposta, né? Vamos lá, vamos resolver isso. Foi exatamente aqui que eles fizeram a compra. Como é o nome da agência? VR Altos. VR Altos. É do Vitor? Isso. A gente consegue conversar com ele aí e resolver o problema. A agência fica bem aqui na frente? A gente fica aqui do lado, ali. A gente entra aqui, ela fica lá do lado. Boa tarde. Dá licença. Onde é a agência? Ali. A lá. A lá vem ele lá. A gente tá lá. Andressa? Tudo bem? Podemos conversar? Podemos conversar. Tudo bom? Tudo. Conhece o casal? Conheço, sim. Estão reclamando de comprar um carro aqui e você disse que não tem garantia. A verdade é isso? Posso declarar na frente das câmeras, por quê, né? Não. Vocês podem me filmar sem autorização minha? Nós temos uma denúncia aqui. Não, eu sei. Mas você pode me filmar. Deixa eu só te explicar. Eu tenho duas saídas. Uma. Uma. Resolver o problema e outra. Chamar a polícia aqui e nós vamos pra delegacia. Porque você, se você, mas peraí, se você diz que não tem garantia, você tá cometendo um crime. Mas você não pode me filmar sem minha autorização? Posso, sim. Sem minha autorização? Sim, senhora. Então você pode ligar e eu vou chamar a polícia. É isso que você quer? Quer ir pra delegacia? Então chama o dono da loja pra mim, em vez de ficar discutindo, que você tá errada. Você disse que o carro não tem garantia. Você tá aqui falando um monte de coisa pra mim. Ah, sim. Você nem queixa nem o carro. Eu perguntei se o carro tem garantia. Tem garantia? Tem garantia? Tem garantia o carro? Pelo que eu entendi, aí não tem nada a ver com parte interna do motor e nem nada relacionado a câmbio. Então, você já levou na concessionária, você pode até trazer o carro aqui. A gente vai avaliar, mas se não for nada relacionado à parte interna do motor, não vai ter garantia, tá? Por conta do desconto que foi dado. Aí, repito, foi colocado no recibo, vocês assinaram e estavam cientes. Ó, o advogado da loja. Júlio, eu tô com você. Você não pode fazer isso aqui. Pois não? Não pode mesmo. Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Júlio, tudo bem? Prazer em conhecê-lo, viu? Prazer é meu. Pode falar comigo, qualquer questão. Você tá à disposição pra ajudar, viu? Tá. Júlio, é o seguinte. Nós estamos aqui com um casal que comprou uma Discovery aqui. Essa Discovery, no primeiro dia, já começou a dar problema. Ela tá com problema de câmbio. Tá com problema de motor. O dono da loja, o Victor, diz que o carro não tem garantia. E eu orienta, inclusive, a funcionária dele, Andressa, a dizer que não tem garantia. E como você sabe, você é formado em direito, assim como eu. Isso é crime contra a defesa dos consumidores. Eu tô aqui na tentativa de resolver o problema. É, Celso, porque a loja, o Victor, o proprietário, toda a gerência, sempre está disposto a resolver um acordo, de forma arraigada, sempre, sempre. Então, o atendimento é muito bom da loja exemplar. Quando acontece alguma questão nesse sentido, sempre a busca é fazer essa regularização através de um acordo dentro do cliente da loja, normalmente não tem prejuízo, então, meu Celso. Então, mas olha... Ele pediu pra entrar em contato com a definição. Então, deixa eu só te colocar, então. Foi passado pra eles o orçamento que foi feito, com autorização, inclusive, da loja. Aí, quando o orçamento foi passado e o orçamento ficou caro, ficou em 33.728,80 reais, disseram que não tinha garantia, que tinha sido dado desconto na venda do carro e que não tinha garantia. E o problema do carro ainda é motor e câmbio, né? Tá com sérios problemas. O carro, por sinal, nesse momento tá parado, o carro não anda, não sai do neutro, tá travado. Eu tenho várias conversas de WhatsApp e áudios e nesses áudios e conversas de WhatsApp ficou muito claro de que o veículo não teria garantia, que a garantia seria só de motor e câmbio. Mas, mesmo motor e câmbio, eles não tão dando garantia. Mas o que foi avisado? Celso, pode informarizar... Tá aqui, ó. Foi passado, só um minutinho. Foi... tem passado. Foi passado, segura aqui, só um pouquinho. Pera aí, só um minutinho, que eu tô explicando aqui, explicando aqui pro Vitor, ó. Foi passado pra Andressa esse orçamento aqui, ó, por WhatsApp, ó. É, mas em nenhum momento ela trouxe o carro pra nós, né? Bom, ela que autorizou, tem áudio dela autorizando a eles levarem o carro pra arrumar. Não, fazer uma análise, né? Não pra arrumar, né? Não? Eu não sei. É uma análise, tá aqui. Agora a gente só pode trazer o carro, né? Só trazer o carro, né? Não, mas não foi isso que disseram que você falou no áudio pra mim? Não foi isso que você falou, Vitor. Você mandou, na verdade, cuidado de desconto, assim, agora a gente tem que ver pra analisar. Falei, pra analisar, pra ver o que realmente tem de problema, câmbio ou motor, você tem que trazer o carro, não tem como adivinhar, né? Tá, mas a princípio nós temos um áudio aí gravando que você falou que não ia assumir nada. Dependendo do que fosse, eu não ia arrumar. Não, mas você falou que... Você trouxe o carro? Você trouxe o carro? Não, o carro tá ali, você tem que buscar ele pra lá pra gente. Não, o carro tá parado, né? Tá parado. Aqui no Ipiranga, ele não anda? Ah, então, não tô sabendo, isso tem mensagem aqui, super... Não, hoje o carro parou. Parou hoje, parou agora. Tá bom, então eu não tenho bola de cristal, não tem como saber. Tá aí, tá aí o teu advogado aí, né? É, deixa eu despedir dele. Fala, Júlio. É, então, não avisou nada, Júlio, assim, chegou agora, assim, em nenhum momento falou que o carro tava parado pra mim, entendeu? Eu dei um desconto na venda do veículo, falei, se tiver algum problema de motor ou câmbio, a gente vai dar garantia, mas assim, não é bem que foi falado, eu trouxe o carro pra nós. Vitor, a negociação do carro foi assim, você tava pedindo 95 mil no carro e eu te ofereci 90 mil. E aí você falou assim, ó, se eu te fazer o carro e tava saindo pra ir pra outra loja, viu? Não, não foi tratado nesse momento, não foi tratado nada, mas isso não vale nada, 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 foi na negociação, eu tava saindo, você falou, se eu te fazer o carro, não fecha o negócio, foi isso que foi tratado. Olha só, a garantia legal... A gente tá falando de cama, a gente tá falando de suspensão, se tem uma lâmpada, você não falou assim, Vitor, você não falou, na hora que nós estávamos pra fechar, você não falou assim, o carro tá com problema, eu tô te dando um desconto de 5 mil. Você não faz o seguinte, você falou, tô te dando pra fechar, você vem atrás da linha. Só, 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 só pra te explicar, a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso e é vedada a desoneração contratual do fornecedor, ou seja, é vedado qualquer coisa que você coloque no documento dizendo que a garantia é parcial ou que ela é só de motor e câmbio. E eu mandei. Se eu coloquei aqui, foi dado um desconto no recinto, eu trouxe aqui, eu acho que tá. Se eu dei 5 mil prazer, pra citar o motor eu tenho que dar garantia. Não vale nada, entendeu? A garantia é total e respeita. Fala, Cânia. Fala, Cânia. Oi, Júlio. Pode falar. É, aqui quem fala é o professor Sérgio Sánchez, ele é tão difícil. Ele pode ligar aqui no escritório, nos princípios, desmarcar uma conciliação aqui no escritório, pra conversar e resolver isso também a forma possível. É, na verdade, é muito simples aqui, eles trazem o carro, ele arruma o carro, não tem problema nenhum. Isso. Entendeu? Arruma o carro. Pode desmarcar aqui no escritório, marcamos aqui, desmarcamos, de fato, fazemos uma conciliação pra resolver isso também a forma possível. Júlio. Júlio. Eu agradeço a sua colaboração, ele tá dizendo pra trazer o carro, o carro não tem condição, ele tem que guinchar o carro pra trazer pra casa. Acabou de acontecer agora, acabamos de acontecer agora. E aí, ele pega o carro, ele leva o carro pra ver o que o carro tem, tem aqui o orçamento feito na concessionária da própria Volkswagen. Se ele quiser arrumar, nós tiramos o carro dia 30, dia primeiro eu já avisei ela, o barulho que tava fazendo, o barulho na partida, travando o câmbio que já não tava passando a marcha. Não precisamos nem fazer uma conciliação, é só arrumar o carro, entendeu? Ele passou depois o orçamento, depois que eles levaram, que eles instalaram. Aí eu falei... Júlio? Você falou se tivesse alguma coisa... Oi, oi. Então... Pode vir até o escritório... Não, avisamos sim, nós tem tudo documentário que foi avisado, avisou hoje, né? Não, hoje nós estamos falando da situação da agora. Nós tem todo um histórico. Tá, eu te entendo mesmo. 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 Tá, tá. Ótimo, que bom. Então, eu vou... Você pega, você busca o carro, como é que faz? Tem que mandar, né? A gente entra num acordo com eles aí, a gente vê qual que é o curso pra pegar. Tá. Você tem um guicho, um guicheiro? Porque tá bem perto aqui, tá? É, tem seis minutos. Seis minutos. Tá na rua? Tá na rua. Parou, parou. Parou agora, não mudou mais de marcha. O Celso? Eles foram me procurar e aí o carro... Pá, eles pararam o carro. O carro agora não... Ele não sai do neutro. Não sai do neutro. É uma máquina, não. Deixa quebrar qualquer máquina. Não, eu não tô discutindo isso. Eu tô discutindo só... Se você der a garantia, tá tudo bem. Tá bom, a garantia vai ter... Sempre teve a garantia de motor de câmara. A garantia, como eu vou ter... Volto a dizer, ela é irrestrita. Só que tudo bem. Só que se eu coloco no recibo que... Então, nós vamos tentar resolver aqui, doutor Júlio. Eu vou deixar meu cartão com meu telefone, tô à disposição, tá bom? Tá bom, tô à disposição. Pode pegar meu telefone com o Victor, tá? Nós marcamos aqui e resolvimos qualquer questão. A loja, ela tem uma preocupação de atender bem os clientes. Pelo número de carros que nós vendemos, as reclamações são um número baixíssimo. Então, com certeza vai resolver como resolveu todos os casos, tá? Tá bom. Muito obrigado, viu? Vamos, Celso. Um abraço. Obrigado. Até logo, um abraço. Obrigado. Bom, vamos fazer o seguinte. É... Vamos ver se a gente acha um guincho, vocês... Não, qualquer coisa. Eu peço o guincho mesmo do seguro e traz ele pra cá. Ótimo, vamos fazer isso. Você traz o carro pra cá, deixa com eles aqui. E aí... E a questão da nota fiscal, Celso? Ele tem que emitir. Ele sabe disso. Isso aí é a grana. Ele tem que emitir. É que eu pedi 12 de junho e ainda não tive resposta. Qual o prazo pra arrumar esse carro, Victor? Agora vai ter que esperar, né? A gente vai ver, né? Vai entrar num... Vai entrar numa... Você tem 30 dias pra solucionar. Isso aí. É, se não arrumar em 30 dias, eles têm direito a trocar o veículo. Exatamente. Você não prefere trocar o veículo pra eles? Não, espera. Vamos ver, né? Porque agora não tive chance nenhuma de gerar o carro. Vou ver agora. Tá aí o orçamento. Você pode puxar todo o histórico aí, Victor, que a gente tava falando com ela. Tudo, tudo, tudo. As mensagens, tem tudo. A gente tá falando do primeiro dia que eu peguei o carro. Eu sei da sua situação. Eu falei, Andressa, se realmente tiver algum problema de motor e cama, a gente vai dar garantia. Entendeu? Agora os 5 mil lá que a gente fez no dia que a gente deu o desconto, eu falei pra você. Falei, cara, 5 mil foi na negociação. Qualquer luzinha que acender, qualquer, mas tiver que trocar vela, acaba. É, disco, pastilha. Uma luz que queima não é um problema, assim. É, mas não é problema de uma luz. Assim, tem que subir os 5 mil de desconto? Por exemplo, uma pastilha de freio, tá com problema. Nós estamos falando aí, ó. Então o filtro do ar, quando você tá saturado, eu tive que trocar. O filtro de ar do motor foi, eu tive que trocar. Isso eu não tô falando. Eu tô falando, eu não tô fazendo isso. Ele já gastou, ele já gastou com o carro 2 mil, 2 mil e quanto no total? Foi 1.598 mais 601, 2 mil reais, 2 mil e poucos reais. Dos flexíveis, dos 2 flexíveis. 2 mil e 200 reais dos flexíveis que foram trocados. E tem um vídeo aí que mostrou o cabafurado. Ah, mas isso aí tá dentro do que eu combinei com ele, entendeu? Olha lá, estão dando 5 mil de desconto. Não, isso não foi informado no momento da venda, Victor. Agora vocês estão falando que não. Não, não foi. Obrigado, viu? Tá bom, falou. Tá bom assim, improvisadamente, pra empresa, tá? Tá pra vocês, improvisadamente? Beleza, então. A gente volta pra mostrar o que aconteceu, tá bom? Tudo bom pra vós as partes, pelo menos improvisadamente. Celso de São Mano, a patrulha do consumidor. Tanta dificuldade pra resolver um negócio tão fácil, Celso. É, o problema é que quando o custo tá caro, né, a agência não quer tomar prejuízo. Só que quando a gente tá no mercado, e aí eu falo também como empresário, a gente tá pra ganhar e pra perder. Nem sempre a gente ganha. Na maioria das vezes a gente ganha. Mas quando tem um problema com o consumidor, a gente tem que olhar pra ele como consumidor. Porque a gente, né, fornecedor, também é consumidor 24 horas por dia. E quando você se vê numa situação como essa, você fica chateado e de mãos atadas. Imagina, ela precisa trabalhar e não consegue andar com o carro. E é a melhor informação que traz mais público pra nossa loja. É. Agora, Celso... Aí tem a nota fiscal lá que ele tem que emitir também. A gente sabe disso, a gente já conversou sobre isso, ele vai emitir. Bom... E o Celso vai acompanhar, tá? Só pra lembrar se ele tá fazendo... A gente volta aqui pra mostrar o que aconteceu com esse caso.